Fala aí pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você está? Tudo bem? Temos sim polêmica aqui agora, gente. Olha, muita gente ao fazer essa expressão numérica ou acha 10 ou acha 58. E quem acha 10 defende até o final, quem acha 58 defende até o final também. Vamos ver aqui agora o seguinte, eu vou acabar com essa polêmica, eu vou explicar bem detalhado o que que rola aqui, tudo bem? Primeiro eu vou fazer, olha, o jeito errado, tá bom, gente? Vou até escrever aqui. Primeiro eu vou mostrar o jeito errado, que muita gente acaba fazendo, tá? Bom, para começar, uma dúvida não há, né? A gente sempre faz potência primeiro, né? Em relação aqui à divisão. Bom, por exemplo, aqui tem até um parêntese no 3, então seria uma multiplicação aqui, né? Em relação a esse 2, quando não tem nenhum sinal entre um número e o parêntese, é porque você está multiplicando, tá bom? E aqui uma adição que a gente sabe que faz por último, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer o 6 ao quadrado aqui na frente. 6 ao quadrado, pessoal, essa aqui ninguém confunde, né? É 36, tá? Bem de boa. Então, por exemplo, o que algumas pessoas fazem? Mas isso está errado, né? Eu vou até repetir aqui. Você tem o 36 dividido por 2, né? Vezes o 3 que está dentro do parêntese, né? Mais 4. Muita gente acaba fazendo essa multiplicação aqui primeiro. Por quê? O que a pessoa pensa? Ah, primeiro a gente tem que trabalhar com os parênteses, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. Aí vai ficar 36. Né? 2 vezes 3 é 6. E vou repetir o mais 4. 36 dividido por 6. A pessoa sabe que tem que fazer a primeira divisão e não a soma, né? 36 dividido por 6 dá 6. Mais 4. Fica 10 aqui a resposta letra A. Caramba, Paulo, mas isso está errado. Tá, pessoal. Eu vou mostrar por que que isso está errado aqui. E espero que você consiga compreender, tá? Então, isso aqui está errado, tá bom? Vou botar um x assim para ficar bem claro. O que que rola aqui? Qual a maneira correta de fazer? Vamos repetir tudo? Olha, 36 dividido por 2 vezes o 3, né? Mais 4. Bom, o 3 está dentro dos parênteses. Isso é bem verdade. Mas esse 2 vezes não está dentro do parênteses, tá vendo? É diferente, né? Ele está fora do parênteses. Na verdade, esse 3 aqui dentro dos parênteses, à medida que, por exemplo, eu especifiquei que está multiplicando, né? Eu coloquei o pontinho. Antes não estava, né? Eu já nem preciso mais do parênteses, porque a gente realmente, a gente faz primeiro o que está dentro do parênteses. O que que está dentro do parênteses aqui, pessoal? O 3. E 3 é 3, não entende? Não tem muito o que fazer. Então, na verdade, a colocação desse parênteses aqui foi apenas uma escolha para indicar que era uma multiplicação. É uma escolha até não muito convencional. Não era necessário ter esse parênteses aqui. Era só botar um vezes e acabou, tá? Então, eu não tenho que priorizar esse 2 vezes, não. Porque ele não está dentro do parênteses. Tudo bem? Seria diferente se tivesse assim, ó. Parênteses, 2 vezes 3. Aí sim, aí é legal. Aí 2 vezes 3 é 6, tá bom? Não é o caso, tá vendo? O 2 está fora. Então, o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um parênteses aqui que eu posso tranquilamente, olha, eliminá-lo, porque ele não faz a menor diferença. Tá? Ali dentro só tem o 3. Então, pronto. Está eliminado o parênteses. Não muda absolutamente nada. E agora eu tenho uma divisão, uma multiplicação e uma soma. A soma a gente sabe que é para o final. A divisão e a multiplicação, elas são equivalentes hierarquicamente. Então, não tem preferência entre elas, tá? Quando acontecer de ter as duas, você faz aqui aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Então, primeiro, pessoal, eu tenho que fazer isso aqui. 36 dividido pelo 2, que é 18. Aí eu repito, vezes 3 mais 4. 18 vezes 3 dá 54. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Mais esse 4 aqui, voa lá, 58, que é a nossa resposta correta. Tranquilo, gente? Espero que tenha ficado claro para você, mas ela é polêmica, né? Deixa um comentário para mim aqui, dizendo o que você acha. E eu queria te fazer um convite muito especial, tá? Galera, semana que vem, semana que vem, vai rolar a Jornada da Matemática. Comigo, aqui do canal Equaciono, e também com o professor Rafael Procopio, do Matemática Rio. A gente se uniu para fazer 3 aulas ao vivo, pessoal. Uma comigo, outra com ele, e uma com nós dois ao mesmo tempo. Vai ser legal pra caramba, a gente vai debater muita matemática básica, vai ser ao vivo. Então, eu quero a sua participação. Para você ter certeza que você vai participar, para você ser lembrado, ser avisado dos horários, tá? É só você clicar no link que está aqui na descrição, é só para a gente ter um contato maior, e a gente vai disponibilizar alguns materiais para vocês aí, ao longo dessa semana agora, tá bom? Então, clica aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Já vai ter alguma coisinha lá que eu vou deixar hoje mesmo para vocês, um material legal. A gente vai se falando, tá bom? E vai ser muito divertido. Estou esperando vocês, tá? Beijo grande no coração de todo mundo. Valeu!